E fala meus profissionais e minhas profissas, beleza como vocês estão? Galera, bem-vindo a mais um vídeo de Battlefield Hardline Galera, hoje não deu muito pra eu estar fazendo um vídeozinho falando de qual arma eu ia adorar Como talvez uns vídeos aí pra trás eu tinha falado que eu tinha adorado a M98B Vou estar deixando o link também na descrição porque a partida foi muito top Então galera, enfim, não deu muito pra eu estar fazendo um vídeo falando de qual a próxima arma eu queria adorar Mas tá aqui galera, eu já vou estar trazendo uma arma eu adorando Como faz tempo que eu não trago uma arma eu adorando aqui Tô mostrando só arma adorada mesmo Então galera, enfim A próxima arma que eu quero adorar e que eu vou adorar aqui nessa partida com vocês Vai ser a M82.416 Galera, vamos supor que ela é um pouquinho boa Mas não é tão boa igual a M98B Como vocês podem estar vendo, ela tá com 29 estrelas douradas Vai estar ali, ali embaixo, ali onde a letra tá rolando Obtidas 29 Galera, acho que faltam uns 2 ou 3 kills pra tá adorando ela Então galera, sem mais enrolações, então vamos adorar ela aqui Porque é a ação que vocês querem ver Então é a ação que vai ter Galera, antes de começar o vídeo mesmo completamente Por favor, já quero estar pedindo aqui pra vocês Pra mais tarde eu não acabar esquecendo Então fica chato Então por favor, não deixe de dar seu like Não deixe de comentar, compartilhar Compartilha pra quem o seu amigo gosta de FPS Comenta aí também se você gostou da partida Vamos que vamos Espero que essa partida seja uma ótima partida pra nós Então vamos que vamos, meus profissas Não tem muito o que arrumar nessa arma aqui Pois eu não gosto muito de laser Porque acaba mostrando muito eu pros inimigos E pra mim laser não serve pra nada Me desculpe pra quem usa Mas eu não gosto do laser Mas nada contra de quem usa Então é isso aí, não vou colocar nada Não vou colocar nada além da mira Acho que talvez vou estar colocando a mira 14 Porque esse mapa é um pouco longo Nós estamos num mapa Pera aí que eu já vou ver aqui pra vocês Galera, que mapa eu tô Nós estamos no centro Mas por enquanto eu acho que eu vou começar com a mira 8 Se acaso a coisa ficar um pouco ruim Eu mudo pra mira 14 Já vamos estar aqui nascendo na bandeira B Mas a gente tá vendo se a gente pega algum Kill Galera, vamos que vamos Essa arma aqui não é de ferrolho, beleza? Essa arma não é de ferrolho Mano, fala Que aquele cara ali tá dando trabalho Beleza Galera Mais um kill Não sei quantos faltam Acho que falta dois agora Galera, vamos que vamos Sem dó Já tem uns amigos ali Parece que nenhum inimigo me viu ainda Galera Pera aí galera Vou esperar esse cara pegar a mira Boa Acertei um tiro, galera Nele Agora tem que ver se ele vai acabar morrendo ou não Galera, eu também não sou tirador de elite Galera, tá ouço Boa galera Mais um kill, Mancela Foi na cabeça Vamos que vamos Vamos que vamos Ixi Tá meio inimigo ali já Galera, vamos que vamos Agora é essa arma aqui E tá do... Eita Ai, cara Ai, droga Vamos que vamos Vamos que vamos Ela vai tá dourada aqui agora, galera Aqui pra vocês Pra vocês verem como é Dourando uma arma, mano Tomou Dourada, galera Tá dourada, meus brother Tá beleza, galera Agora não está como Olha lá Vai levar, vai levar Pera aí, galera Galera Eu daqui a pouco já volto Aconteceu uns errozinhos aqui E daqui a pouco eu volto Falou Fui Fala, meus profissos Galera, me desculpa Me perdoa Acabei sendo desconectado Da sessão Não sei por falta de que Mas enfim, galera Me desculpa Me perdoa Pra vocês Acabou sendo rápido aqui Mas pra mim resolver o probleminha Que acabou demorando um pouquinho Mas vamos que vamos, galera Como voltando ao vídeo Naquela partida Lá no centro Eu tinha pegado A M82.416 E dourado ela Então, galera Ela já está aí Douradinha, galera Pra nós Papai Então, galera Vamos que vamos Vou tá aqui jogando um pouquinho Dessa partida De cada equipe por si No bairro Pra você estar vendo Como a arma é dourada Galera É muito top Gostei bastante da arma dourada Então, vamos que vamos Vamos tá tentando pegar uns kill aqui Como nós é bom Nós vai conseguir sim Porque nós é profissa Vocês sabem Vocês tá ligado Então, vamos que vamos aqui Vamos Tá louco Que susto eu levei Levei um susto aqui, galera Mas não tem problema Mas vamos que vamos aqui continuar Talvez eu possa estar até Terminando essa partidinha aqui Mas vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Dessa arma dourada Da M82 Vamos tá vendo aqui Se nós conseguimos pegar Alguns killzinhos aqui Porque nós É ruim Mas vamos que vamos Jogando granada Baquem, galera Baquem pra mim Por favor Galera Vou tá subindo aqui Em um telhado Ou então vou tá aqui mesmo Opa, inimigo ali Morreu pra nós já Próximo Próximo Vamos ver se nós conseguimos Achar mais uns Inimigo Não sei aonde Inimigo ali Acabou morrendo Aí, belezura Sem problemas Galera Essa partida Tá um pouco vazia Porque parece que foi O servidor da Da DICE Da EA Caiu Aí foi por isso Que tá um pouco vazia Porque ainda O pessoal ainda tá Se reconectando Mas não temos problema Inimigo aqui Tá falando pra nós Porque nós é bom Outro aqui Aí, beleza Sem problema de boa Outro ali Ai, pai Ai, galera Depois das armas douradas Parece que elas Ficam melhor Vocês sabem Ou deve ser coisa minha Porque sabe como eu sou Galera Vamos tá jogando Um granada de gás Ali Porque ali em cima Tem um inimigo Ali que já tá Me deixando nervoso Boa Mais um Galera Muito top Essa arma Manos Gostei bastante Gostei bastante Essa arma dourada Mais uma dourada Pra coleção Galera Quando eu chegar Um número acessivo De armas douradas Eu posso tá trazendo Um vídeo Mostrando as minhas Arminhas douradas Os meus Chichotós dourados Vou tá trazendo Opa Que susto Belizura Belizura Inimigo ali Beleza Sem problema O cara Acabei de acabar Conseguindo matando O cara Mas não deu muito certo Meus profissas Tá vendo aqui Vamos conseguir pegar Os kills Até agora Nós estamos 5 barra 1 Cadê de 1 Cadê de 1 não Cadê de 5 Cola Minha profissas Voltada Na corrida Aqui Eu quase morri Ali Minha profissas Acabei de quase morrer Nenuno inimigo Não temos Nenhum inimigo Galera Vou tá subindo Ali em cima Já botaram Eu tô dando um gun Mas já Ele já vai direto Mas o inimigo Acabou vendo Nenhum profissas Nada nesse mundo É fácil Mas de boas De boas De boas De boas Vamos que vamos Galera Vamos que vamos Meus profissas Nós estamos 5 5 barra 2 Cadê de 2 50 Galera Não tem Né Perdoa Do time Então não tem Como nós Estar duelhando Tem sim Meus profissas Quase Acabei de levar Um tiro O cara Acabei de jogar Bem com isso Tem sim Galera Tem sim Sniper Sim Tá lá em cima Vamos tá tentando Derrubar ele Né galera Porque Senão meu nome Não é Monstra X Pro Gamer Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos profissas Vamos ver se eu tô Sim Nossa Acerta outro tiro O cara tinha ido Pra vala Matem ele Matem ele Mano Porque eu sei meu Matem ele Matem ele Galera Já tô ficando ruim Já tô ficando ruim Galera Porque essa sniper Aqui Acaba não dando Pra matar Com um tiro Então acaba Dando um pouquinho De B.O. Mas não tem problema Não tem problema Inimigo ali Boa Beleza Massacrei o inimigo Inimigo ali Inimigo ali Inimigo ali Boa Tomou nos olhos Ai cara Acabei escorregando Acabei escorregando É Vou subir ali Naquele outro ali Claro Eu posso acabar Ficando aparente Pros inimigos Mas não tem problema Não Aqui em cima Tinha Falei mano Que ia ficar Muita vista Pros caras E eu escutei Mas de boa De boa Nós estamos ganhando Galera Nós estamos 197 Matamos 197 E os inimigos 185 Galera Me perdoa Eu posso Não estar Muito bem Mas Acontece Né Porque Como eu jogo Com muitas armas Então acabo Não me acostumando Com as que Eu estou jogando Boa Beleza Galera Essa arma É muito boa Muito boa Muito boa Acabou morrendo Ali se matando Sozinho Mas vamos que vamos Vamos que vamos Inimigo ali Inimigo ali Oba 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 Não tem problema Como está vendo Parece que mudou O respawn dos inimigos Meus profícios Calma 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 Beleza Acertei 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 Outro Acertei Outro Os caras roubam Mas não tem problema Não Porque nós É ruim Beleza Tranquilo Beleza galera Meus profissas Parece que O respawn Mudou novamente Mataram Beleza Tomou Tomando Beleza Eu já estou Mano Boa É nossa É nossa Mano Beleza Meus profissas Parece que vai mudar O respawn Aqui Porque Ah Mudou Porque estava Muito sozinho Aqui Estava meio Suspeito De Ter mudado Mas beleza Beleza Tranquilo Sem problema Mas vamos que vamos Aqui com a pistolinha O dedo já está arrumado Ei eu preciso de ajuda Aqui Putz Putz Você quer matar ele De pistoleta Porque o pai É mal de pistola Mas vamos que vamos Meus profissas Vamos que vamos Vamos terminar Essa partidinha Aqui Faltam minuto e 10 9 8 Faltam minuto e 8 Então vamos que vamos Vamos ver se nós Conseguem Matar mais alguns Boa Tomou Ó Ele vai vir pra cá E vai se lascar Acabei Acabei me lascando Galera Eu acabei se lascando Mas tá aí galera Acabei matando ele Ajuda de eliminação 90 Mas é bom Não é Vamos que vamos Vamos que vamos Meus profissas Meus profissas Já está com 35 Segundos Pra acabar Inimigo ali Vai morrer Vai morrer Acabou morrendo Porque eu avistei ele Inimigo ali em cima Tomou um Tomou outro Que boa galera Outro aqui Tomou um E irá tomar outro Boa galera Acabei matando ele Então é isso aí Meus profissas 5 4 E galera Falou Obrigado muito Pela sua visualização E eu fui Não fui Eu fui Falou Um abraço E eu fui Pela Gotta L cama E o Eu fui Pela E eu fui E eu fui E a Seja E eu Café E eu fui Especial